A abertura da 11ª edição de Sabores Chaves, Feio do Fumeiro, contou com a presença do Secretário do Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, que sublinhou. As quais são as nossas potencialidades, é aquilo que efetivamente nós sabemos fazer bem e depois de visitar todos estes estados mostra-se que efetivamente há um casamento perfeito entre os nossos saberes e os nossos sabores e é deste casamento que mostra que efetivamente é possível valorizar a produção local, trazendo retorno e rendimento aos nossos produtores e aos nossos agricultores. Como sabe, ainda há dois dias atrás, o Sr. Primeiro-Ministro, para valorizar o território interior do país, foram aprovados projetos de 242 milhões de euros que são alocados de 54 grupos de ação local que têm comissão de desenvolver os territórios rurais. Aqui em Chaves, a ADRAT, que é uma associação de desenvolvimento local, foi contemplada com cerca de 6 milhões de euros para permitir fazer apostas na pequena agricultura, valorizando e apoiando os pequenos agricultores que querem desenvolver projetos de investimento, candidaturas simplificadas, até 40 mil euros de investimento, mas também o apoio à transformação e comercialização de pequenas cozinhas sociais, pequenas empresas, pequenas fábricas, que é através dessa valorização que é possível também depois termos produtos de qualidade. Nova distribuição de estandes na Feira do Fumeiro. O Presidente da Câmara Municipal de Chaves, António Queveleira, transmitiu a opinião dos expositores. Gostam deste novo formato, disseram que está melhor porque há mais espaço para as pessoas circularem. A Praça da Alimentação acho que vai trazer também mais vida e o aumento, felizmente, há um aumento dos expositores com o novo espaço que incorporamos aqui do mercado municipal. Realmente, a dimensão da nossa feira justifica o novo pavilhão. Vamos ver quando teremos, ele já está concebido, em termos de estudo prévio, vamos ver quando temos dinheiro para o colocar em marcha. Esperamos que o programa Prover nos traga alguma ajuda para o efeito e essa ajuda para já vai ser uma primeira fase de requalificação do mercado municipal, porque também queremos requalificar o mercado municipal para que, durante o ano, o mercado municipal de Chaves seja também a montra dos produtos do Alto Tâmaga, para que as pessoas saibam que, quando vêm visita às Chaves, além de gestão de hotelaria, restauração, termas, gastronomia, também tem um mercado onde se podem abastecer de produtos de qualidade. Com certeza que estou aqui neste certame para, enfim, dar a conhecer a todos os flavienses e aos visitantes da feira, com certeza. O vinho Ed Rock, que está a ser muito apreciado. Tenho vinho branco, Alvarinho e Gouveio, tenho vinho tinto, que é Turiga Nacional, Franca, Rorix e, portanto, são vinhos bastante regionais. O Alvarinho nem tanto, mas que foi o primeiro produtor a apostar nesta qualidade e estou a ter bastante sucesso com ela. Já estamos no Palace Hotel, já estamos em Lisboa, já estamos no Porto, na Suíça. Sou Carlos Bastos e venho de Arcosó a Quinta e de Vila Pouca da Guiaram de Resíduo e tenho a Adega. Esta 11ª edição de Sabores Chaves de Feira do Fumeiro contou com 76 expositores distribuídos em 96 estandos. O que é que achou desta nova organização? Eu acho muito bom. A organização, eu acho que está muito bem. Eu gosto desta organização. Em termos do seu expositor, o que é que aqui tem? Eu aqui tenho o folar, isto é produto caseiro, o ioco-fijo, o pão, a alheira, o salpicão, ali tem as sangueiras, a linguiça, o pé de coro. Depois tem o presunto, tem o botelo, tem o chouriço de abóbora e tem aquelas carnes formuladas, é entremeada, tudo isto é produto caseiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essas palmas Palmas então para o Cadeiro com o Jardim de Infância, sempre. Parabéns pela apresentação e até para o mar, o centro escolar. E aí Vem os meninos de Severo, muito bem. Foram os participantes. Parabéns. Já se dança em qualquer pé. A causa dos montes estás de Severo, o prédio, muito bem. Muito parabéns. O primeiro prédio, o primeiro ciclo vai para a Eriu de Santo Amar, o primeiro álbum. Colocou a unha escolha bonita. Muitos parabéns. Espero a vossa cura no final do cargo. Quero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do espetáculo e gostem de convosco. Hoje, a menor e do vina nessa seca, em outras coisas gostado. Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti